Bom pessoal, eu vou gravar para vocês o vídeo das três músicas de avaliação que vocês precisam estudar em casa. Então é bom que vocês tenham uma referência. Vou gravar na flauta, que serve para os que estão aprendendo na flauta, mas também quem quiser tocar na escaleta vai poder ouvir a melodia com o E e tocar na escaleta. As três músicas são exercício 01, Asa Branca e Canto de um Povo de um Lugar. Vou tocar agora exercício número 1. Soeco Amém.